Músculo XX Em um homem conhece Cantar com uma canção Que pega seu amor Banda louvam de glória ciente O dentro do Senhor Louvar a Deus aqui Amém. Santa louvor, de glória se enche, o reino do Senhor, louva-lhe a Deus a ti. Eu, a vida em meio ao louvor, cantando o santo. Eu, a vida em meio ao louvor, cantando o santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL